Bora pra mais um vídeo insano de Night Crowes! Hoje você vai conferir comigo tudo sobre a manutenção agendada para esta segunda-feira, os novos eventos que estão chegando, os dois últimos dias pra você poder garantir o seu Play Token, é pra inclusive fazer nas contas altes. Vamos falar também sobre a Oemix, que voltou a apresentar quedas, e vamos também falar sobre a Prime XBT. Inclusive, nesse vídeo tem bônus especial, cartões promocionais pra 10 pessoas. Então já começa, deixando aquele likezinho poderoso, bora lá conferir! A manutenção nesta segunda-feira tem previsão de acontecer entre 6h30 e 11h20 da noite. Mas antes disso, é muito importante você fazer o seu pré-registro do Play Token, pois através dele você poderá trocar por novos tokens GameFi. Poderá também utilizar dentro dos jogos da Oemix. Ele virá dentro desse sistema chamado Oemix Pay, que ainda não lançou, mas será esse ano. Como você pode observar que abaixo faltam dois dias, já faça o seu pré-registro. A maioria de nós tem mais de uma conta na Oemage, concorda comigo? Faça o pré-registro com todas as contas que você tem. Depois a gente descobre se vai poder enviar de uma wallet pra outra ou não. Mas no mínimo, vai poder utilizar dentro do jogo por itens específicos, ou para trocar por tokens futuros. Então acumula. Pois no lançamento do Oemix Pay, pra você ter um Play Token, usará gastar 100 dólares em Oemix. É como se fosse um cashback. Então tudo que a gente puder ganhar agora gratuito, irmão, tá valendo. Seja ligeiro. E se você quiser, depois que você criar a sua conta no pré-registro, põe o teu código de indicação aqui no comentário. Vou iniciar por esse evento. Aumento de obtenção de insígna de mérito. Realizaremos o evento de obtenção de mérito, onde você receberá 50% a mais de insígnias ao derrotar monstros na Caverna de Gelo de Massarta e em TA. Observa que esse evento vai exclusivamente até o dia 10 de setembro. Logo é o melhor momento pra poder farmar em busca de vir aqui no NPC e trocar pelo item que você precisa. Token de insinção superior sempre, né? Ah, e outra coisa, hein? Se você tiver com bastante insígna de mérito guardada, olha aqui até quando valem as que você tem. Até o dia 3 do 9. Meia-noite. Representa que é pra gente dia 2, hein? Novo evento de conclusão de missão até 16 de setembro. Matar mob em masmorra, em TA concluir masmorra de equipe. As recompensas também são bem básicas. Ouro, fonte de desenvolvimento e diretiva de injeção de magia também até dia 9 de setembro. São as suas tentativas, né? 10, 20, 30, até 200x. Você vai estar resgatando a essência de elemento cintilante. Evento de criação de planador raro de 1 a 10x. Gerando recompensas como Morion e peça de volvelha. Esse aqui é interessante também. Criação de planador app. Gerando mais Morion e peça de volvelha como recompensa. E aí você observa que até pra criação de planador o melhor que você tem a fazer é somente utilizar em eventos. Esse evento já se repetiu várias vezes. Pra quase tudo aqui em Nightcrow, né? Quarto recurso, veio o evento, utiliza seus equipamentos. E aí você obtém mais recompensas. O evento de check-in de 14 dias é voltado pra cristal estelar de magia 1 e magia 2. No décimo quarto dia libera ali uma lápide de runa imbuída. O premium vai ter ouro, fonte de desenvolvimento, Morion, Papyrus. Caramba, no décimo quarto dia 50 Morion vinculados. Será que esse aqui é interessante pra quem tá rushando? E também tem um check-in de 7 dias elite. Ouro, Morion, lágrima congelada, Papyrus, peça de volvelha. Deixa eu dar uma olhada aqui na parte de token, quanto que tá custando. 0.7487. Há uma semana atrás, acho que eu mostrei esse mesmo valor aqui dentro do jogo. Onde há uma semana atrás eu também mostrei que no site estava 0.75. Impressionante, Crow Stablecoin. Como é que você consegue se manter tão corretamente? Rapaz, olhando aqui na loja de NFT, a gente observa que o top 4 colocou o NFT pra rolo de oferta. Dá uma olhada nisso aqui. 200k. É, por enquanto ninguém deu oferta aqui ainda na conta dele. Esse aqui é o top 4, galera. Também nós estaríamos falando em média ali de 800 mil reais, né? O lado bom da oferta é que você pode continuar jogando. Antigamente não tinha isso. Caramba, 360k de poder. Só duas armas míticas. Só duas montarias míticas. Fornador épico? Tem alguns aqui na conta. Ih, rapaz, cadê esse que o lendário é? Olha que maneiro, aparece aqui agora a alquimia direitinho, né, cara? Ele atualizou aqui e conseguiu completar a primeira na página 2 também quase tudo completinho. Rapaz, olha esse códex. Tá doido? 90% completo? Sabendo que ele é o top 4 do Night Close global e está passando essa conta aí por, em média, 800 mil reais. Você acha que ele gastou mais ou menos que isso? Para ter tudo isso que você viu na conta? Ah, Sales, eu acho que foi mais. Então põe aqui no comentário quanto você acha que esse jogador já gastou com o Night Close. Em média. Bom, em relação ao Emix, caindo seus 7%, é preciso vocês entenderem que ela está acompanhando, nesse presente momento, a movimentação do Bitcoin. Se vocês acompanharem várias outras criptomoedas, GameFi ou Altcoins, vocês vão observar que para o dia de hoje, segundo ano, o gráfico está todo em vermelho. Eu caio, todo mundo cai. Mais ou menos isso, né? E aí vale a pena a gente observar as possíveis recuperações do Bitcoin. Lembrando que da parte GameFi existem condições que vão poder alternar isso. Um exemplo é a Oasis, que não acompanhou essa queda e continuou subindo absurdos. Uma blockchain GameFi exclusiva. Agora nós vamos falar sobre a Prime XBT. E para aqueles que chegaram nesse momento do vídeo, fiquem tranquilos que haverá promo codes para você poder utilizar aqui dentro da XBT. Funcionando desde 2018, eles fornecem tecnologia financeira de ponta para traders de todo o mundo. Eles têm mais de 1 milhão de usuários, mais de 150 países ativos. E além de ser uma corretora cripto, também tem Forex. Também tem mercado de ações. Muito completo. Eu vou apresentar para vocês aqui vários bônus. Como principais produtos, operam em mais de 100 mercados Forex. Você também pode operar dentro do mercado futuro cripto. O forte deles é o copy trading, que eu já vou mostrar dentro da plataforma. E existe também a forma de aderir criptomoedas dentro da Prime XBT. Como eu mencionei a vocês, existe uma opção chamada copy trading. Mas antes mesmo de eu mostrar no site oficial, seria interessante você conhecer o grupo do Telegram. Aqui várias pessoas fazem análise, comentam, conversam sobre a plataforma. Aquela pegada especulativa que falta para você tomar alguma decisão. Para você poder utilizar a Prime XBT, é preciso fazer um cadastro. Veja que o seu e-mail seja criando uma conta. Com isso, você já vai estar podendo ganhar vários bônus dentro da plataforma. Qualquer bônus em dólar que você ganhe, não é possível sacar. Com ele, você vai negociar nos mercados. Ah, eu fiz um copy trading. O lucro do que você fizer é sacável. O bônus que você fizer é uma recompensa por você ter criado a conta. Por exemplo, eles vão estar sorteando 10 pessoas aqui nesse chat. Colocarem, eu quero um cupom. Você põe aqui no comentário, eu quero um cupom. 10 pessoas vão ser sorteadas e vão ganhar dólares para poder utilizar dentro da plataforma. Entendeu? Ganhou, utiliza. Se a sua transação for bem sucedida, aí você consegue sacar. Assim que você criar sua conta, você vai vir para essa tela. Onde menciona você fazer um depósito para você ganhar mais bônus ainda. Onde vale mostrar todas as formas de adquirir criptomoeda dentro da plataforma. Na parte de central de recompensa, onde você observa que você pode resgatar mais bônus. Seja quando você depositar, quando você fizer a operação. Esses bônus vão aumentando de acordo com como você vai utilizando a plataforma. Na parte superior, tem escrito cupons promocionais. Caso você seja um sorteado, você vai inserir aqui o seu cupom para você resgatar a sua recompensa. Na parte superior, tem um botão chamado copy trading. Aqui você consegue observar pessoas verificadas, inclusive, que realizam diariamente transações. Essas transações, desses traders, você pode literalmente copiar o que eles fizerem. Existe um ranking entre os traders que utilizam essa plataforma. Podendo gerar transações bem sucedidas ou não. O que acontece é que cada uma dessas pessoas, empresas ou entidades, possui uma verificação. Um ranking dentre elas. E caso alguém deseje copiar um trader, ao você clicar no nome do trader, aparece todas as estatísticas, distribuição de lucro, rentabilidade. O histórico de trader detalhado de cada transação que esse trader fez. Onde para você copiar uma determinada transação, necessitaria você clicar em copiar. Existe todo um termo de responsabilidade de risco. Afinal, não é uma transação que garanta sucesso. O ideal é você aprender a fazer suas próprias transações. E no momento, dentro da plataforma, a transação mínima são 50 USDTs. Isso para a parte de copy trading. Mas também existem o mercado futuros. Onde você pode operar com diversas criptomoedas que você já conhece e já opera, inclusive, em alguma outra corretora. Por exemplo, eu troquei de Bitcoin para Clayton. Também é possível você operar dentro do mercado de ações americanas. Para isso, exige que você esteja dentro do horário comercial americano. Também é possível adquirir criptomoedas dentro da própria plataforma na opção comprar criptomoedas. É uma plataforma muito voltada para quem é trader. Observa na parte de campeonatos os campeonatos que estão em andamento. Ou seja, você não ganha apenas com a negociação. Você também pode ganhar com outras pessoas negociando ou copiando o seu copy trading. Existem também campeonatos gerando recompensa. Eu vou deixar para vocês todos os links aqui na descrição, principalmente da comunidade BR da Prime XBT.